Qual é, rapaziada? Como é que vocês estão daqui na impão? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Antes de começar o vídeo, só avisar pra você, cara, quem não sabe, quem tiver interesse aí de evoluir no CSGO e ficar bom e rápido com dois pés na porta, mano, saber o que tá errando e evoluir de verdade, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta, rapaziada. E o negócio tá tão cabuloso que é o seguinte, mano. Tem um moleque que veio na minha mentoria e ele usava hack, cara. Vocês viram, eu usava hack mesmo, cara. E o que que ele fez? Ele tava cansado de usar hack que ele ia ficar bom no jogo, cara. Então, ele colou na mentoria e tal, mano, consegui abrir a mente dele pra caramba, ele viu como é que o jogo funciona, viu como é que muitas coisas funcionam e gostou muito, rapaziada. Se eu conseguir converter até um cara que usa hack, eu vou conseguir melhorar você também, fechou, rapaziada? Então, quem tiver interessado, o cara corre lá no meu Instagram, me chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e etc, fechou, família? Tamo junto demais e solta a abertura aí de dia. Tá, uma situação crítica, Tcharlão. Vai bora, nós é forte. Tamo aqui na Smurf aqui. Verones, é o Verones, Verones? Não, não é o Verones, não. É o Verones, não, Verones. O menor vai tomar uma porrada seca aqui no meio. Tapete e meio. Beleza, né? Vem, areia. Porra, mas ela não quer jogar, hein? Ele não quer participar do pagode que eu tô participando. Ô, morreu na faca, bem feito. Ele não quer jogar o pagodinho que eu tô jogando. Fala pra ele, Tcharlão. Não quer jogar, Tcharlão. Vou fazer o gênero aqui, rapaziada. Essa jogada aqui é muito roubada, cara. Os mestres do CSGO, eles ensinam essa, ó. Nada. A Smurf aqui é uma caverna. Passa pulando aqui. E o cara só comeu. E morreu. E esse moleque não tá bem das ideias, não, hein? Ele comeu o smoke e esqueceu que veio tomar um tradezinho. Ai, tá de sacanagem. Ó, minha smoke caiu errada também. Vai tomar banho. A Malta Alve fez ela cair errada. Em todos os lugares vai rápido. Menos a p*** da Curitiba. Ah, borracha. Qual é, Zé? Você não tá... Qual é a borracha? O cara cobrou o bagulho sozinho, mano. Nossa, eu vou fazer um que a NG gostosinha aqui. O moleque tá varando tapete, olha. O bagulho deles vai ter aqui em cima também tapete. Ah, escutar tapete você fala aí, viu? Eu vou subir. Vou esmocar essa p***, então eu não quero tirar essa p*** aqui, não. Vai se f***. Eu não jogo seu... Ancora não, filho. Tá maluco? Paga aí, rapaziada. Ó, toma. No face de desmocar vai ter um Zé Ruela ali. Cara, eu não vi o cara. Alguém viu? Tinha um campanário. Eu não vi o borracha. Mano, eu vou fazer uma cachorragem selvagem aqui, ó. No face de dar mole, rapaziada. Tem cara a meio. Abre meio e mata. Dois meios, dois meios. Tem campanário. Olha o off angle do pai. Olha o off angle do pai. Pega o off angles. Pega o off angles, baby. Pega o off angles. Vem, vem que ele é um bote. Rau de pista sem picoleite? Não necessariamente, cara. É complexo. Não necessariamente. Ignora e vaza. Ó, tem uma smoke aí, cara. Joga smoke aí pra vocês, ó. Pra vocês renovarem na B aí. É complexo, ô Jay. É complexo falar, cara. É muito complexo. Fih. Já passou do tapete, já. Fiu. Caramba, gente. Olha o lag, cara. Eu tô com um de vida, mano. Eu que não vou, mano. Eu que não vou aqui, tá maluco? Vai, vai, vai. Pega os copos. Não. Off angles, tá? Off angles, família. Funciona muito. Cara, sempre entra igual um bote. Tem que jogar da arena, mano. Porque infelizmente aí o cara tá jogando do Nip. Já entrou no B. PAPA FILHO. O M&M é muito acima da média. Eu entrei razão. Eu também o corta. E tá rolando um pagode ali no meio, olha. Abre, mata, abre, mata, abre, mata. Chega, chega até. Ninguém tirou um de dano do menor, cara. Esquece. Mano, que isso? 1.34. É anjury. Borracha picou até azadão no meio. Aqui é perfeito, hein, rapaziada. Olha. É o moleque tá beitando, tá legal? Os caras vão entrando cravado em mim. Vou comer tudo. É lá, é lá, amiga. Esse C4 tá lá já. Tá aqui na bomba. 1-66. Pega 3D. Peguei 3D. C4 3D. Vai comer 3D aqui. Eu passo o verde. Eu tô com essas bases, mano. Morre, não. Ah, você tá ch... Moleque, tu tá ch... C4 3D, seu filho... Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O cara tá marcando ali. Eu sabia. Não é choro, não. Ainda assustei, mano. Porque não tem como o cara tá cravado ali. Ainda assustei. Eu sabia. Eu sabia. Ele deu o tiro pro MF pra te baitar, cara. É, eu tô ligado. É safado. Eu tô falando. Eu sabia, eu sabia. Abre e mata. Abre e dá. Abre e dá. Abre e dá. Beleza. Smocou, redomina. Pode ter o Shadow MF, hein. Pode ter o Shadow MF aí, mano. Toma, bruxo. Tem mais um. Tem mais uma areia. Mais uma areia. Tapete. Pega, pega, pega. Toma, bruxão. Tem xuxa, eu acho. Covarde. Tá nip. Vai com calma, meu filho. Tá, vai com calma. Vai com calma. Eu boto pouco. O boneco dele não fez flashbang? Vai com calma, bruxo. Ó, já dei uma. Você quer que eu dou de novo? Fala pra ele, cara. Não tá respeitando. O que você tem aí, guys? Abriu. Ô, os caras baitam legal, hein. Olha, olha a... Olha a pedrada que eu vou tacar no meio aqui, olha. Aí, f***, mano. Fipi, minha p***. Vai tomar no meu p***. Eu não vou jogar mais, não, tá? Aqui, ó. Aqui é minha deixa. Eu é que não vou ficar aqui, mano. Vai tomar HE aqui, ó. Tá ligado? HEzinho de cria. Vou ficar só aqui, ó. No off-ingles. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele é safado. É pilantra. É cretina. Cadelo. Cadelão delas. Uh, passei. Passou uma... Boa, c***. Pega essa... Pega essa AWP aqui. Não tem AWP. Ó, strafezinho. Não viu ninguém? Abre. Não me viu, tá? Tem barana, mas não. Pô, time, tá no medo de dominar a região aqui? Não tá crocante, hein? A bag foi do inimigo. Vou colocar o CT aqui, né? Essa bagaça. Doi CT, mano. Doi CT. Tem 3B, na verdade. Tem o do bomb também. Vamos botar. Que isso, gente? Esse smoke não foi crocante, não, hein? Areia, areia. Pô, bruxão. Você beitou seu time em todo, bruxão. Olha o bruxão. Lá na favela, se você não fizer isso, meu filho, na moral, os moleques te passam, meu filho. H.E. Banana. 3H. Banana. Vou ruxar meio. 4H. Vai, ruxa. Ruxa, gays. Rapaziada. Ai, chega só, mano. Pega. Ai, é f*** aí, velho. Porra, me assusta não, Zé? Opa, chega só, mano. Carrochefe mata tudo. Respeita, respeita o Carrochefe. Vamos cacete, bora, 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 bora. Vamos ruxar. Eu até não vou, filho. Vou beitar tudo nessa f*** aqui. Ai, ele parou de atirar. Acabou a bala naquele noipão. Cara, o moleque matou pulando. Ele matou pulando. Pra acabar a smoke, eu vou smoke a CT. Pra acabar a smoke, eu vou smoke a CT. Pra acabar, eu smoke. Vou smoke a CT. Tendo bomb. Paguei uma no bomb. Vai no caixão, vai no caixão. Tô vendo, né? Sua mãe é uma p***. Essa garota tem que ter caixão. Tá lagando muito, vi... Tá lagando muito! Nuuu, que PC ruim. Ô mãe, pode trazer a linguiça, mãe. Dá pra assar aqui no PC. Pode trazer a linguiça que eu vou assar. Nuzé. Começar a fazer 10 mentorias por dia, mano. Pra conseguir comprar o PC rápido. Música Nada ali, fi. Já passei CT. Nada aonde? Passei CT já. Música O moleque é bom, vi. Fio! 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 O olho pra testa vai tomar! Me ignorou, vai tomar! E um carro chefe, toma! Fio! Fio! Moleque! Tem um CP? Smoke? Seu da smoke? Espero que eu não vou, vou só no trade aqui ó, tá lá na tradezinha PTT1 Peguei PTT Tem um na A aqui ainda Fica ai seu caralho Peguei CT Tem um na A, tem um na A de up ainda Tem um 3D 3D e CT? 3D e CT CT O que é isso Zé? O bruxo ta perdido onde que sugo aqui Zé? Mano tem um cara aqui, baga a banana pra nós? Batendo? 3D Ô chulapa, não faz isso comigo não chulapa Cê me mata do coração bebê Ô Véronese Eu sou idiota meu amigo Sabe Taru, salve Dudu, como é que cê ta? Tá rolando pagode na A ali mano Vou smacar em A2 guys Eu sabia que ele ia comer smoke É previsível Um Dois Três E Quatro Quatro Olha o Ace Olha o Ace Olha o Ace do Tata Tô nato, tô usando hack nada não, relaxe mano Sua tela de CT é tenebrosa mano Uai Desce essa feia sem jogar Tô até em live aí ó Segue lá Vou botar no Youtube também Não tinha nota Tô em live cara, olha aí Pare de choro Tô Entende?